Mas no Centro de Vitória tem uma particularidade que eu quero falar, que é o seguinte, o centro não é um bairro, não, o centro tem 12 bairros, entendeu? O centro de Vitória, na cabeça de muita gente, ah, o centro é um, você mora onde? Mora no centro, o centro parece que é um bairro, não é. O centro, se você for ver, o centro tem Forte São João, é um bairro, Morro da Capixaba, é um outro bairro, com liderança própria, com centro comunitário, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso, Morro do Moscoso, Parque Moscoso, Vila Rubim, Ilha do Príncipe, Morro do Quadro, Então você pega, Ladeira, a Santa Clara é um bairro, Santa Clara é um bairro grande, está ali por trás do Parque Moscoso, então, você tem no Parque Moscoso, você tem no centro vários bairros, tem vários bairros com vida entrelaçada, mas com muita vida própria também, né, tem um movimento comunitário, tem uma associação de moradores, tem lá a sua escola, para aquela região, tem o seu posto de saúde lá, sua unidade sanitária, também, independente, cada um tem, o centro tem, você mora numa região do centro, você vai, o seu filho vai para aquela escola da prefeitura ou do estado, tem uma unidade de saúde própria, tem isso, tem aquilo, então, tem o comer, tem o supermercado, tem as padarias, então, o centro não é exatamente um bairro, ele é um conjunto de bairros, bairros menores, que não tem espaço mais, ali a tendência, inclusive, é, se possível, verticalizar, onde puder, onde puder, porque tem muitos imóveis ali, que tem que ser preservados, são imóveis tombados, como patrimônio, etc., então, tem um lugar ali que você vai poder verticalizar, mas é um lugar que pede uma verticalização, né, onde for possível, porque não tem para onde ir mais, ele está imprensado dentro, a reserva da fonte grande, e o mar, está muito bonita, por sinal, está linda, e o mar, né, bom, então, essas são as divisas de vitória, estou falando sobre as divisas,